Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um A Música Espírita está no ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é A Porta Divina. A multidão respondeu, Tens demônio? Quem procura matar-te? João 7, 20. Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires característicos do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se te mostras piedoso, assevera-te, envelheceste e cansaste antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te as ocultas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito as nossas obrigações perante Deus. Não te irrites nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, 177 Na noite mais escura, o medo corrompe. As pernas fraquejam, as trevas falejam, mas por mais escura que pareça, toda noite amanhece. Quando o filho pródigo se viu, em ruína e pecado, se arrependeu caindo em si, retornou festejado. Madalena antes do rabi, incensatez perversa, logo se rendeu caindo em si, teve a alma desperta. É do chão que mais se quer subir, da prisão que mais se quer sair, quando a dor já faz ficha cair. Se renda então, caindo em si, é no eu que a luz quer reluzir, é no eu que a gente vê assim, quando tudo é frágil e vai ruir. Se renda então, caindo em si, caindo em si, caindo em si. O evangelho é o único remédio capaz de nos despertar da letargia espiritual em que vivemos. O paciente é o espírito, a medicação, o corpo em que habitas, e o médico das almas é Jesus. Pedro amedrontado nega-lhe, o mestre que seguia. Logo se rendeu caindo em si, bem aos pés de Maria. Paulo desvairado perseguiu, com gênio furioso, mas se converteu caindo em si, em servo generoso. É do chão que mais se quer subir, da prisão que mais se quer sair, Quando a dor já faz ficha cair, se renda então, caindo em si. É no eu que a luz quer reluzir, é no eu que a gente vê assim, Quando tudo é frágil e vai ruir, se renda então, caindo em si, caindo em si. Quando tudo é frágil e vai ruir, se renda então, caindo em si. Caindo em si, página de Emmanuel, Fonte Viva, capítulo 17, virou canção. Ah, essas canções e muitas outras estão disponíveis no meu canal no YouTube. Todos os meus álbuns em forma de playlists para você curtir um a um. O nome do meu canal é Carlinhos Conceição TV Joalém daqui. Isso mesmo, a letra T, a letra V e depois juntinho, Joalém daqui. Vai lá, se inscreve no canal, dê seu like, isso nos ajuda a divulgar mais o bem. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta, converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós, abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas, cada dia, por meio da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retornar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado da aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Emanuel, caminho de verdade e vida, um sagrado. Emanuel, caminho de verdade e vida, um sagrado. Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor Que as benesses do labor Cicatrizaram minhas feridas Depois de muitos e muitos passos Estudo e a água da paciência Religar e religuei Filosofiquei Tomei ciência Aqui, nesta casa de oração Orei Pratiquei o evangelho É, foi nesse pouso espiritual Que eu conheci a vida real Rompi de vez com o homem velho Depois de muitos e muitos passos Leitura e a água da fé Religar e religuei A casa, quando é santa, é Posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Oh, santa casa santa Eu fiz amigos do peito Pessoas com quem posso contar Atendimento fraterno Culto do evangelho no lar Sim, nessa oficina de Jesus Chorei cantando Quanta luz Com as vibrações Desse lugar Depois de muitas E muitas quedas Me fortalecendo Na fé Religar e religuei A casa, quando é santa, é Posto de emergência Hospital de almas Hospital de almas Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Oh, santa casa santa Por isso canto e dou graças a Deus Secando lágrimas nos olhos meus Depois de muitas E muitas preces Palestras e água da fé Religar e religuei Toda casa, quando é santa, é Posto de emergência Hospital de almas Hospital de almas Pronto atendimento de Deus Obrigado pela gostosa companhia Querido ouvinte E até o próximo A música espírita está no ar S relativamente Qual hop a dos A música espírita está no ar